E eu queria saber se você, ao longo da sua caminhada como apostador, tem alguma coisa que você se arrepende, cara. Arrependo? É. Cara. São perguntas, a partir de agora, são perguntas bem profundas. Ah, sempre tem alguma coisa, né? Eu acho que, de repente, em alguns momentos, procurar mais, sabe? Às vezes, tu fica mais na tua e não procura muita ajuda, sabe? Como teve essas pessoas que eu conheci e que eu tinha contato, às vezes, tu fica aquela coisa de tu ver aquela pessoa crescendo ali, tu não quer incomodar, vamos dizer assim, sabe? Então, quem sabe, em alguns momentos ali que eu estava passando por resultados ruins, de repente, ter procurado mais ajuda, sabe? E não já meio que pensar em, ah, não, pô, aposta não é pra mim, vou desistir, pronto, sabe? Então, às vezes, é uma ajuda, uma palavra que tu ouve ali que faz a diferença na tua caminhada, né? Então, de repente, procurar mais uma ajuda naqueles momentos específicos, sabe? Sempre bom, cara. Sempre bom a gente ter apoio, né? Nos momentos mais difíceis, a gente fica sem saber o que fazer, como fazer, pra se largar tudo. E aí, chega uma palavra amiga. Eu sempre pude ter, assim, um apoio logo no início. Minha mãe me apoiou muito, quando eu queria fazer dar certo as apostas esportivas. Depois, quando eu conheci a Joyce, e a gente tá comemorando cinco anos agora, juntos, ela já entendeu o que eu fazia e passou a respeitar, já adaptada a minha rotina, né? E passei por várias coisas e é sempre bom a gente ter esse apoio, conversar, mostrar, poxa, não, não é assim, faz desse outro jeito. Que a partir daí, a gente acaba tendo, é, continuar no caminho certo, né? Que a gente sempre sonhou em ter. E, às vezes, não é nem uma palavra, é uma ajuda técnica, né? Mas, às vezes, uma palavra que vem, que tu para pra refletir, faz uma diferença grande. Então, realmente, é. Às vezes, a gente quer ficar mais na nossa, que acha que não tá dando certo, mas, de repente, acho que vale a pena tu conversar com alguém, que, às vezes, vem essa ajuda que tu tá precisando. Exato, e não precisa nem entender de apostas, na maioria das vezes, né? Pode ser uma pessoa do seu círculo de amizade, da sua família, que pode estar te ajudando nesse sentido também. E faz a diferença. Com certeza. Qual foi a maior lição, cara, que as apostas esportivas podem proporcionar pra você? Eu acho que essa questão de disciplina, sabe? Persistência também é importante. Tu ter, tu aprender, essa questão da ansiedade também é uma coisa que eu não imaginava que também agora tá me ajudando, né? Tu vê que, às vezes, é algum caminho diferente que tu segue. Então, eu acho que é isso. Mas essa questão de disciplina, eu acho que é bem importante que tem me ajudado também. Muito bom, cara.